Música Então pessoal, eu cortei duas paralelas na madeira com a tico-tico e fiz dois furos para começar o corte E depois coloquei dois parafusos com arruela, que é para correr a parte que vai segurar, prender e regular o tamanho da madeira Então foi bem simples, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para chegar até esse ponto Para vocês terem uma ideia, mas é bem simples essa parte, essa madeira ela mede 60 cm Depois eu fiz dois pedaços de madeira que vai ser usado para fixar a furadeira, né? Então a furadeira vai fixa ali, ó, daquela maneira, na outra ponta vai um outro ponto de fixação Música 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 Para fixar a furadeira na madeira eu vou usar essa fita, ela é uma fita braçadeira Porque é difícil encontrar uma meia braçadeira que dê exatamente no tamanho Então a fita fica mais fácil, você regula ela, né? Corta no tamanho Eu achei mais fácil trabalhar com ela, mas se você tiver uma abraçadeira em casa, uma meia abraçadeira Para fixar, pode usar uma outra, não tem problema nenhum Isso aí é muito barato, é R$2,00, um metro, às vezes até menos Música 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 Então pessoal, aí está a minha gambiarra E dá para quebrar um galho, para fazer algumas coisas, né? Claro que não virou um torno profissional, mas se você tem uma peça pequena para fazer Vocês viram que eu não tenho as ferramentas adequadas, né? É só um teste que eu estou fazendo, se funcionar depois eu vou comprar algumas ferramentas para isso Mas vocês viram que funcionou, né? Dá para brincar um pouquinho Espero que ajude, que vocês façam, vocês viram ali que funcionou bem o motorzinho Né? Vamos ver se não vai escapar a madeira dali Coloquei uma borrachinha ali, né? Entre o motor e a madeira para dar uma pressão e fixar bem Valeu galera Música 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 Música